Um assaltante de carro forte perigoso já está atrás das grades. Ao vivo, quem vai trazer mais detalhes pra gente agora é o repórter Almir Costa. Boa tarde. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde aos nossos telespectadores. Esse assaltante de carro forte de banco lá do estado do Pará, na região norte do país, ele foi preso aqui no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. Nós temos inclusive as imagens aí do momento dessa prisão. Foi feita uma operação pelo grupo anti-assalto a banco aqui da Delegacia de Investigações Criminais pra efetuar essa prisão. Quem está cuidando desse assunto é o delegado José Antônio de Podestá Neto, com quem eu converso agora. Como é que foi essa prisão lá em Aparecida, delegado, e por que que esse homem estava aqui em Goiânia, em Aparecida? Boa tarde. Boa tarde. A partir do compartilhamento de informações da Polícia Civil do estado do Pará com o grupo anti-rouba-bancos da Polícia Civil de Goiás, nós tivemos a informação que esse indivíduo estaria aqui no estado e contra ele caberia um mandado de prisão em preventiva. Então, nós fizemos diligências, encontramos a residência onde ele estava e na manhã da quinta-feira, concomitantemente a deflagração da operação no estado do Pará, nós entramos na residência onde ele estava e realizamos a prisão dele. Ele é envolvido com que crime grave lá no estado do Pará? No estado do Pará ele está sendo investigado por roubo a um carro forte, onde, felizmente, ninguém ficou ferido na oportunidade, mas as investigações mostraram que eram seis indivíduos envolvidos. Um deles entrou em confronto com a polícia logo após a ação e tendo sido morto, e outros cinco foram presos nessa oportunidade. Agora, delegado, o que chama a atenção, não só de nós, da imprensa, mas de toda a sociedade, é que no dia 26 do mês passado, esse homem de 33 anos, ele foi preso aqui em Goiás, na GO-080, oportunidade em que ele foi encontrado com um fuzil .50. É uma arma tão perigosa que pode derrubar até um avião. E, de repente, esse homem, agora que foi preso de novo, foi colocado em liberdade? Por quê? Ele foi preso, justamente, transportando esse armamento do estado do Pará para Goiás, possivelmente, para esconder essa arma, uma arma de grosso calibre, utilizada em ações, em crimes contra carro forte, pois a munição consegue transfixar a estrutura do veículo. Foi preso em flagrante, entretanto, foi colocado em liberdade durante a audiência de custódia, muito possivelmente por não ter condenação anterior. E o mandado de prisão, embora tenha sido expedido antes dessa prisão em flagrante dele, ainda estava sob sigilo, não estava nos sistemas policiais. Daí ele ter sido solto. Mas agora não vai mais ficar em liberdade, né? Agora esse indivíduo foi preso, será encaminhado para a casa de prisão provisória, posteriormente será transferido para a comarca de Marabá, no estado do Pará, ficando à disposição do judiciário. Ok, muito obrigado, delegado, pela participação do senhor no Jornal do Meio Dia. Esse assalto a banco lá no estado do Pará, na verdade é um carro forte, ocorreu em agosto do ano passado e os outros integrantes foram presos no estado do Pará, também da Paraíba e do Pernambuco. Voltamos ao estúdio. Ok, Almir, muito obrigado. É incompreensível, né? Realmente não dá para entender. Olha só, um homem é preso em flagrante com um fuzil capaz de derrubar até um avião e de repente ele é colocado em liberdade, em audiência de custódia, porque contra ele havia uma investigação de explosão de carro forte, mas segundo o delegado essa investigação estava sob sigilo e daí ele foi colocado em liberdade. Essa é a justiça brasileira. 華coteleira. Caraca,